Música Fala pessoal, está começando mais um ECF Thingboard, se você é novo aqui no canal e não me conhece Prazer Fernando e também peço para você aqui embaixo Botãozinho vermelho, se inscrever, ativar o sininho para receber os próximos vídeos do canal E se você já é inscrito no canal, peço seu like no começo do vídeo que ajuda bastante Compartilhe esse vídeo também que vai ajudar bastante E vou deixar lá embaixo na descrição as redes sociais do canal para você seguir Principalmente lá no Instagram e Facebook, lá na minha fanpage Beleza pessoal? Então, recado dado, guarda o vídeo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza pessoal? Bom, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma rampa ondulada pessoal É exatamente isso, ondulada, eu não sei se é exatamente esse nome Eu até dei uma pesquisada no Google, no Youtube, mas não achei o nome dessa rampa Pelo menos eu acho que é ondulada o nome, se não for também não tem problema Depois vocês me avisam lá nos comentários, coloca aí nos comentários o nome dessa rampa Se você sabe, se você não sabe é porque eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é rampa ondulada Então é isso aí galera, bora para os materiais agora e depois vamos para o primeiro passo E vamos lá! Bom pessoal, já anota aí os materiais que vamos usar nesse projeto Vamos usar uma cola quente, estilete, também vamos usar esse palito de churrasco, caneta, régua Vamos usar lâmina de madeira Onde você encontra essa lâmina de madeira? Você encontra em marcenaria pessoal, ou madeireira E se você não achar na sua região essa madeira, faz o seguinte, vai aí na descrição Tem um link onde eu vendo essa madeira lá no Mercado Livre Beleza, então se você não conseguir achar aí na sua região, vai no Mercado Livre aí Ou aqui embaixo na descrição que tem um link lá no Mercado Livre Onde eu vendo essa madeira, essa lâmina de madeira E por último pessoal, vamos usar papelão Esse papelão aqui vamos usar para fazer a base, ok? Eu ia usar madeira pessoal, mas como madeira vou ter que usar tico-tico E nem todo mundo em casa aí tem tico-tico Eu resolvi fazer de papelão mais por causa de vocês mesmo Porque eu sei que quase ninguém tem tico-tico Eu acho que ninguém tem tico-tico em casa, né? Bem difícil E também vai ficar bem mais simples, bem mais fácil de fazer usando papelão, né? A maioria que estão assistindo aí deve ser adolescente ou pré-adolescente ou criança Então pensando em vocês, resolvi fazer a base de papelão da nossa rampa Para poder facilitar para vocês Então é isso aí pessoal, esses são os principais materiais que vou usar aqui no nosso projeto E bora pro primeiro passo Bom, primeiro passo pessoal, vamos fazer um retângulo aqui no papelão, ok? Vamos fazer um retângulo de 50 cm assim Por 9 cm assim de largura, ok? Então bora fazer isso aqui agora Feito o retângulo de 50 cm por 9 cm Vamos cortar agora com o estilete, ok? Nesse próximo passo galera, vamos fazer o seguinte Vamos pegar a caneta aqui, a régua e colocar 2 cm da ponta até aqui, ó 2 cm aqui, ok? Depois aqui no meio também Eu já tinha colocado 2 cm Depois aqui na ponta, mais 2 cm Beleza? Coloca certinho aí 2 cm E agora é só riscar Feito essa linha aqui com largura de 2 cm Vamos fazer outra linha aqui em cima pessoal É... de 4 cm, beleza? Risca aqui no 4 cm Aqui na ponta também, mais 4 cm E aqui na outra ponta, mais 4 cm Ok? Agora é só riscar aqui uma linha Então tá aí pessoal, as duas linhas Aqui embaixo De 2 cm, daqui até aqui E daqui até aqui em cima 4 cm, ok? Bora pro próximo passo então Bom pessoal, nesse próximo passo A gente vai fazer o seguinte, ó Nessa linha aqui de baixo aqui, né Que tem 2 cm aqui Vamos fazer o seguinte Vamos colocar 16 cm, ok? 16 cm daqui da ponta até aqui, ó Aí você risca Faz um risquinho aqui 16 cm Depois coloca mais 16 cm, ok? Desse risco aqui que a gente fez Até aqui, ó Aí depois a mesma coisa Mais 16 cm Daqui até aqui Agora vamos fazer mais outro risco aqui pessoal Acho que é o último, se eu não me engano Ou não, acho que é o penúltimo Eu acho que tem mais um risco aí Tem mais um traço pra gente fazer E o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer o seguinte A gente riscou 16, 3 Risco de 16 cm Agora vamos dividir em 2 Esse 16, esse número de 16, ok? Que vai dar 8 Então a gente vem aqui no 8 Risca aqui, beleza? E vem até aqui em cima Até a segunda linha Aí aqui do outro lado a mesma coisa 16 cm aqui Vamos pegar aqui no 8 A metade E riscar até lá em cima Beleza? Aqui desse lado a mesma coisa 16 cm aqui Certinho Agora cadê o meio? Aqui 8 cm E vamos riscar Até lá em cima Bom, agora vamos começar a fazer os traços da nossa rampa, ok? Mas antes Se você quiser usar um compasso Eu recomendo você usar um compasso Que vai ajudar bastante Mas se você não quiser Não tem problema Faça como eu aqui Que a gente vai fazer o que? Vamos pegar aqui, ó Começar daqui Dessa ponta aqui, né? Vamos pegar daqui Da ponta E vamos riscar até aqui, ok? Vamos riscar até aqui E tem que ficar redondo, pessoal Tem que ficar redondo Ele vem aqui assim Mais ou menos assim Aí aqui no meio Você começa a subir, ó No meio desse quadrado aqui, ó Beleza? No meio aqui Você começa a subir Já fazendo Tipo uma montanha, né? Fazendo tipo uma montanha E vai subindo até aqui, ó Ó, pra quem não tá entendendo Deixa eu dar uma explicada rapidinho aqui, né? Vai que alguém não entendeu Eu peguei daqui da ponta Subi aqui Até aqui no meio Ok? Eu fui descendo Até aqui essa ponta, né? E dessa ponta até a outra ponta aqui Tem 16 centímetros Aqui no meio tem 8 Que eu dividi, né? Então Daqui até aqui tem 8 Depois eu fui subindo Tô descendo aqui, ó Bom, pessoal Tá pronto aqui nosso rascunho Se você quiser fazer diferente Fazer maior aqui, ó Subir mais aqui nas pontas Aqui, ó Deixar mais bicudo Você pode fazer isso, ok? Aqui, ó Nessa ponta aqui Eu acho que não filmou aí Mas eu desci até aqui, ó Até o cantinho aqui, ok? Nessa outra ponta aqui Também a mesma coisa E agora vamos pegar o estilete E cortar aqui em cima Aqui desses traços Que a gente fez Agora, pessoal Que você já fez esse aqui Vamos fazer mais outro igual, ok? Vamos pegar um pedaço de papelão Colocar aqui em cima Passar aqui a caneta em volta E fazer outro igual Nesse próximo passo, pessoal Vamos pegar nossos palitos de churrasco Eu vou pegar aqui uns 10, 11 Mais ou menos Pode ser mais ou pode ser menos Tanto faz Você que escolhe E vamos cortar com 13 centímetros Bom, pessoal Tá aí Já cortei os nossos palitos de churrasco Todos na medida certinho Agora vamos começar a montar a nossa rampa Eu vou usar só esses aqui por enquanto, pessoal Talvez eu uso mais Vai depender aqui Se eu ver que tá ficando meio mole Não tá bem fixo aqui a rampa Sei lá Tá se mexendo Aí eu coloco mais palitos desses aqui, ok? Agora se eu colocar aqui Todos esses palitos E ficar firme aqui a rampa Aí eu não coloco mais palitos Tchau, tchau 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 Então, pessoal Aí vai você aí Você que escolhe Se quiser deixar já assim Já tá bom Depois colocar a parte de cima aqui Mas eu vou colocar mais palitos Pra deixar mais reforçado Bom, pessoal Nesses próximos passos Vamos pegar nossa lana de madeira Vamos colocar aqui 25 centímetros de comprimento E 14 centímetros de largura Ok? Bora fazer aqui, então Bom, pessoal Já cortei aqui as três lâminas, ok? Com 25 por 14 centímetros Agora vamos pegar cola quente E colar aqui em cima E um recadinho muito importante aí Pra vocês aí Que for comprar Essa lâmina Pra fazer esse projeto aqui, né? Pra fazer essa rampa Você me avisa Quando você for comprar Vai estar o link aí na descrição Lá do Mercadolino Pra você comprar essa lâmina Aí você me avisa Que vai fazer essa rampa aqui Aí eu mando essas medidas Pra você já no esquema já 25 por 14 centímetros Então tá aí O recadinho dado Agora Bora colar aqui Nossas lâminas Bom, pessoal Já terminei de colar aqui E já está pronta Nossa rampa Mas tem um pequeno detalhe aqui Que você já reparou Com certeza Que é esse buraco aqui Tá vendo esse buraco aqui, pessoal? Eu recomendo até vocês Fazerem o seguinte Pra não ficar esse buraco aqui Abaixar mais aqui as pontas Tá vendo? Essas pontas aqui Ficou muito alto E na hora que eu for andar Com o pingue board aqui Ele vai ficar atrapalhando Porque ficou muito fundo Então eu recomendo você Diminuir aqui, ok? Diminuir mais ou menos Uns dois centímetros aqui Mais ou menos Aqui, ó Um dedo mais ou menos Pra baixo Que você diminui Ok? E assim não vai ficar ruim Na hora que você for andar Com o pingue board Então é isso aí, galera Bora testar aqui Nossa rampa aqui Porque eu estou muito ansioso Eu estou louco aqui Pra testar E vamos lá Tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau